Jogando, né? Ah, logicamente, né, Estorino? Precisa vencer o jogo. Ele só tem que valorizar um pouquinho mais o passe, viu, Estorino? Olha o União. Vem chegando, fechou para o Murilo, vem o toque, agora passe é gol! Gol! Do União ABC! Na marca dos 18 minutos. Está aí o gol do Rayan, vem no cruzamento, olha o Joaninha, tentou para o Murilo, o Murilo não pegou e aparece por lá, marcando o primeiro gol da partida. Está aí, portanto, o Guilherme fazendo o primeiro gol do União ABC e agora, né, aquela história, né? A gente contava e com o time reserva, facilitando a vida e agora vai partir para cima o time do União, né, Oscar? Está.